Nós temos hoje um efetivo de mais ou menos 32 mil policiais, parte deles, não sei mensurar aqui para você, mas algo em torno de 10 a 15% desse efetivo irá para a reserva, que é se aposentar na verdade, no ano que vem. Então a ASPRA cobra do governo a convocação dos excedentes. São mais de 2 mil candidatos que aguardam a convocação para participar, dar continuidade ao processo seletivo e incorporar na Polícia Militar. É uma necessidade, o Estado precisa desses homens e um novo concurso vai demandar um certo tempo e o Estado não terá condições de aguardar tanto tempo assim. A partir do momento que ele passa por todas as etapas, que é a prova intelectual, psicoteste, exame médico, exame físico, ele dá início ao curso de formação. Esse curso de formação de soldado tem duração de 9 meses e só a partir daí, ele concluindo o curso de formação e sendo aprovado ao final dele, é que ele é nomeado soldado de primeira classe. Então a partir daí ele está apto para atuar nas ruas. Essa é a bandeira que a ASPRA está levantando, a convocação desses excedentes, porque como nós já sabemos que esse pessoal irá para a reserva a partir do ano que vem, nada mais justo convocar esses excedentes do concurso para fazer parte da troca. E aí Obrigado. Obrigado.